oi oi gás gás unicórnios tudo bom com vocês então meus amores no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês minhas compras de supermercado espero muito que vocês gostem se você é novo por aqui eu já lhe convido a se inscrever aqui no meu canal se for um inscrito ativar o sininho compartilhar o vídeo com as amigas e amigos e é isso me sigam lá no instagram que eu tô lá por tempo real que é arroba e blá 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 e vamos embora pro vídeo então meninas aqui é a minha feira oi oi gás gás unicórnios tudo bom com vocês então meus amores no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de um mês é se você é novo por aqui eu lhe convido a se inscrever aqui no meu canal se você não for inscrito ativar o sininho de notificações compartilhar o vídeo com as amigas e amigos e é isso eu tô com essa cara acabada porque eu cheguei quase agora do açaí pra quem não sabe eu prefiro comprar as minhas fazer as minhas compras de um mês em atacadão então porque sabe mais barato e é o mais próximo da minha casa também então eu prefiro comprar lá no atacadão mesmo e os preços lá são super ótimos então bora lá deixa eu dar uma especificação que você vai dizer ah tineira não tem muito arroz não tem arroz não tem macarrão não tem feijão quer dizer feijão tem mas assim meninas é porque eu ganho uma cesta básica do trabalho minha cesta básica vem arroz feijão bem bem tudo isso ele vem até gente vem sabão em pó e aí eu não preciso e tem umas coisas que aqui em casa que eu já tinha aí eu não coloquei na lista e coisa de açougue eu não compro no atacadão porque também não acho muito viável aí a minha mãe vai lá pro açougue do jacintinho e compra pra mim se você aqui no maceió city aí eu dou só o cartão a ela do valo alimentação e ela vai comprar as coisas de açougue pra mim porque eu odeio ir pra açougue e é isso vou mostrar pra vocês o que eu comprei começando pela essa pipoca manteigada aqui que é a boxes começando lá com besteira né então eu gosto muito de levar pro trabalho um pouquinho nessa aqui quando bater aquela fome de 10 horas da noite você comer uma bora lá eu comprei esse esse alface aqui e ele é alface crespa para isso é um momento muito gripado então relevem esse meu rosto vermelho e eu comprei esse aqui que foi um real e alguma coisa lá no açaí comprei também coentro que minha mãe ensinou que agora posso colocar num congelador coentro que coentro tava se perdendo muito aqui em casa aí eu comprei esse foi um real e alguma coisa também um real e 90 foi um real e 90 ou um real e 65 o coentro e o alface comprei duas colosap comprei essa aqui a azulzinha e comprei essa aqui verdinha essa é de menta e essa aqui é de hortelã comprei e foi um real e 99 comprei fóssero porque eu não sei usar isqueiro contém dez faixas e foi dois reais e 25 eu comprei da olho comprei esse coador de café aqui de 90 milímetros porque o nosso já tava bem amarelo e eu acho nojento eu prefiro trocar e ele foi 2,49 comprei três estratos de tomate mas aqui já tem dois os outros acho que tá por aí pelas sacolas e esse aqui é o molho de tomate da tambur também não comprei muito porque vem na sexta comprei milho verde e ervilha da quero cada um foi um real e alguma coisa acho que foi um real e 25 e o extra de tomate foi um real e 15 comprei três pacotes de açúcar porque aqui em casa minha filha parece que a gente só é uma banda de formiga né aí eu comprei três e ele foi da cururipe açúcar cururipe e esse daqui cada um foi um real e 95 se eu não me engano feijão tá caro então espero que venha uma boa quantidade da minha sexta mas eu comprei três pacotes de feijão porque também eu mando um pra cada minha sogra e ele foi três reais e 59 comprei uva que eu vou também tá cara comprei essa uva aqui selecionada da levice uva da itália e ela foi cinco reais 49 geralmente uma aqui na minha cidade tá oito dez reais a caixinha comprei leite integral também porque o leite também tá um pouco caro mas eu achei bom o preço que tava de treze reais e 49 e eu comprei quatro pacotes porque também aqui gente é maluco eu comprei um queijo ralado que esse era mais barato que tinha da provenci pampulha esse daqui vem 50 gramas e ele foi dois reais e 50 dois reais e 25 por aí achei o outro extrato de tomate estava aqui perdido comprei um alho esse alho aqui é aquele alho triturado ele foi três reais e alguma coisa meninas ele é muito bom quando você não tem tempo de descascar o alho comprei quatro pacote de fuba essa daqui tava de 1 real e 15 4 tá e ela da flocão nordestino na minha feira não vem fuba por isso que eu tenho que comprar muita aí eu tinha mais três ali e aí pra passar o mês porque a gente gosta muito de fuba no café da manhã tô puxando a outra sacola pra cá achei a nota no final vou mostrar pra vocês quanto foi tudo tá bom comprei a única coisa de açougue que eu comprei lá no açaí foi essa linguiça aqui calabresa da seara de frango tá na promoção por sete reais e quarenta eu achei bom pra esse troço comprei duas saco de polpa cada saco desse vem dez polpas de fruta e eu comprei duas de goiaba porque a gente só gosta de goiaba aqui em casa eu já vou botar lá em cima daqui é porque já tava olhando e a polpa aqui dessa daqui da guarda da canaã é bem baratinha cinco reais e alguma coisa eu fiz cinco reais e noventa geralmente a gente paga um real e vinte e cinco reais e cinquenta na polpa mesmo em uma só comprei macaxeira vou ter tirado o saco já porque se tirar o saco senão ela estraga essa daqui o quilo tava de um e noventa e nove e essas quatro macaxeirinha aqui foi dois reais e vinte lavarradão pipoca aproveitei pegar uma pra comer comprei também batata também tava em noventa e nove e um quilo aí aqui vem três batatas eu comprei e ela foi dois reais e oitenta e um centavos batata doce tá meninas comprei um ketchup de oitocentos e trinta gramas foi três reais e quarenta e nove era mais barato que tinha tá e comprei banana pacovã que tava também na promoção por dois reais e cinquenta e nove e o o quilo né e aqui eu não sei quantos quilos tem deixa eu dar uma olhada foi um quilo e quinhententa e dois quinhententa e duas gramas e foi quatro reais e sete centavos tá e vamos dar os produtos de limpeza que também aqui em cada aqui é quase tudo vamos suar o nariz primeiro pronto o nariz é suado vou puxar aqui a boca eu comprei um refrigerante porque as vezes a gente quer tomar eu comprei esse refrigerante aqui em Dayá refri eu não costumo comprar refrigerante nesses seis meses aqui em casa oito meses esse é o primeiro refrigerante que eu compro na feira comprei essa esse refrigerante aqui da troia o pinho famoso ele é de dois dois litros e eu comprei ele porque lá no zeus a gente só passa pinho eu não uso esse aqui ó tá cheio esse aqui eu só uso na casa que é a ultra porque ele não é muito antibactericida aí eu só uso na casa no mundo de zeus fica eu só uso o pinho mesmo e pra vocês verem que eu não tô mentindo ó o armário tá cheio de produto tem umas quatro águas sanitárias tem é papel e dinheiro com um cara de coisa porque eu não comprei tem três caixas de sabão e pó pra lavar a roupa ai por isso que eu não comprei ai vamos lá eu comprei mais duas águas sanitária né porque eu gosto de 6 águas sanitárias porque eu tenho medo que falte água sanitária e o que tava na promoção de lá foi essa aqui da troia que tava de um real e nove aí eu trouxe eu comprei duas comprei um enxágua anti-bocal esse aqui da acton ultra eu não sei diz que é vegano eu não entendo nada só sei que é antisséptico bocal mas ele era mais barato que tinha e tava de 11 reais 11 reais e noventa e nove eu trouxe o último que eu trouxe foi da conga que o meu esposo não gostou muito então eu trouxe esse pra testar comprei também esse aqui sabonete líquido pra lavar as mãozinhas ali no banheiro esse aqui é da guaraná sabonete líquido de pitanga ele é muito cheirosinho só para deixar ali quando chegar a visita pra lavar as mãos porque aqui em casa já tava um bom tempo sempre comprei três sabão em pó da jaraguá foi esse aqui e ele é de 500 gramas tá e o cheiro dele é lavanda ele lava a roupa mas ele é tão painha que é 1,59 eu só usei ele pra lavar o banheiro aí eu comprei três porque o meu já tava ali no quarto já tá acabando comprei um desodorante para o meu esposo da bozano ele já na promoção por 6 reais e 90 o meu de ter comprado que foi da rexona eu comprei um kit que era 2 desodorantes na rexona por 13 reais mas esse eu uso em casa eu gosto que ele leve esse aqui na mochila porque vai que precisa né comprei pedrinha pra banheiro que é esse aqui que é uma pastilha ela foi 2 reais e 2,35 foi 13 reais e eu comprei essa aqui vem leve 3 paguei 2 comprei uma mortadela da assadinha ela foi 4 reais e alguma coisa e comprei pra finalizar dois papel toalha da é econômico bom me arrependi quando eu fiquei passando no caixa por 3 reais ai meu coração mas eu me arrependi pra cancelar vou me pegar de novo lá papel né e foi isso o que eu comprei meninas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês quiserem fazer um vídeo que veio da minha cesta básica lá do trabalho eu posso fazer pra vocês também um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar muito like nesse vídeo porque é assim eu sei que vocês gostam do vídeo eita então meninos eu comprei também um ovo é uma cartela que vem 30 ovos por 10,50 reais tá ali em cima da mesa ó deixa eu mostrar pra vocês tá ali em cima da mesa ai foi esse o vídeo meus amores até o próximo vídeo se você é novo por aqui eu já lhe convido a se inscrever aqui no meu canal ativar o sininho de notificações compartilhar o vídeo com amigas e amigos e é isso até o próximo vídeo um beijo no coração de vocês e tchau tchau